Senhor Deus, gratidão por estarmos aqui reunidos em teu nome, tentando aprender um pouco mais sobre essa doutrina que nós escolhemos para dirigir a nossa vida e possamos juntos aqui, Senhor, unidos pelos nossos pensamentos e corações, nós vamos vibrarmos um sentimento de fé, de amor, de caridade por todo o nosso planeta Terra para que ele possa se reerguer, para que nós possamos ajudar na reconstrução desse novo mundo que está cada vez mais próximo de nós, que é o mundo de regeneração. Agradecemos também a Jesus, nosso modelo e guia, nosso mestre querido e a toda a espiritualidade aqui presente, que nos protege, que nos ampara, que essa paz e com esse amor que nós já sentimos em nossos corações possa permanecer em nossos lares, com aqueles que são motivos das nossas preocupações durante toda essa semana. Muito obrigada, que assim seja. Oi Maria, boa noite. Tá frio aí? Muito frio. Tá frio, sim. Boa noite, Jirema. Boa noite a todo mundo que está chegando aí. Boa noite, gente. Gente, vamos dar continuidade ao nosso capítulo 8. Nós havíamos parado por duas semanas para fazermos aquela aula extra. No mês de janeiro nós vamos fazer a nossa aula da consciência egóica, que eu estou estudando, ver se eu coloco mais alguns apontamentos para nós, para ver se a gente consegue enriquecer um pouco mais, né, e fazer o entendimento dessa consciência, das suas armadilhas e etc e tal. Mas essa noite o que nos cabe mesmo é terminar esse capítulo 8. Nas lutas da vida, é natural, gente, nós que conhecemos e sabemos também que a caridade é um instrumento de salvação, de alavancar o nosso progresso, a gente, muitas vezes, a gente confunde interseção com intromissão. Ajudar as pessoas é, sem sombra de dúvida, uma nobreza da alma. Ajudar as pessoas é um sentimento de caridade, sem sombra de dúvida. Mas a gente não pode confundir interseção com intromissão. Ajudar é uma coisa, mas a gente não pode desrespeitar as pessoas a título de ajudar as pessoas. E também a gente precisa estar bem ciente, com a nossa consciência bem dilatada, para entender que a gente só pode ajudar as pessoas, a gente não soluciona o problema de ninguém. Porque os nossos problemas são assim. Só nós é que podemos dar conta deles. Não tem outro jeito. Eu não posso resolver um problema de uma alma que eu goste muito, seja lá um filho, um pai, uma mãe, um irmão, um amigo. Eu não tenho esse poder. Por mais que eu ame, mas não tem. Porque está lá na lei de Deus. A lei de Deus é a lei de progresso. E o progresso, ele se faz na medida do nosso trabalho. Então, a gente precisa entender que ajudar a gente pode. Mas solucionar, não. A solução é de cada um, através do seu trabalho, do seu esforço pessoal. No entendimento que quando Kardec definiu o trabalho, dizendo para a gente, os espíritos, que trabalho era toda ocupação útil, a gente tem que compreender que quando a gente está fazendo autoconhecimento e reforma íntima, isso é trabalho. Então, isso é um momento de utilidade na nossa vida. Então, é uma ocupação útil. Assim como caridade também é uma ocupação útil. Inútil é falar mal dos outros, é tomar conta da vida dos outros. É mal dizer, é falar mal de quem merece e de quem não merece. Porque também quem somos nós para saber quem merece e quem não, né? Isso é uma coisa inútil. Inútil é fazer o mal. O mal é sempre inútil em todas as circunstâncias. Tudo que deriva do mal é ruim. Então, a gente estava vendo todo aquele auxílio que está sendo prestado lá nas regiões umbralinas para fazer o resgate daquele sacerdote, né? Muito ligado à Zenóbia. E eles estão lá tentando ajudar outros também, mas aí a gente vai ver que a ajuda pressupõe duas mãos que se estendem. Não tem como uma mão só estar estendida e a outra estar para trás numa forma de rebeldia ou de egoísmo, né? Então, a gente precisa entender que a gente precisa respeitar as pessoas. Em seguida, ainda falando, né, do... E se dirigindo ao Padre Hipólito, né? Em seguida, solicitou ao Padre Hipólito dirigir-se a pelo geral, em nome do Senhor, as vítimas do infortúnio para que considerassem a necessidade da transformação íntima. Lembra que eles estão lá naquela zona do umbral e eles estão tentando resgatar aquelas almas que estão lá naquele... enterradas naquele pântano, naquela condição horrível, né? E eles estão vendo a dificuldade porque os espíritos mais rebeldes, eles não estão querendo. Isso é importante a gente estar relembrando que a gente está num momento de transição planetária. E os espíritos que se encontram lá nos umbrais, que estão totalmente voltados ao mal, nós vamos passar momentos de dificuldade, de muita interferência se a gente não se cuidar, se a gente não fizer o autoconhecimento e a reforma íntima. Por quê? Porque o mal tem o poder, tem a duração, melhor dizendo, o mal tem a duração que nós dermos a ele. E o mal, para ele ter força, ele tem que ter adesão. Então, é interessante a gente entender que esses espíritos, eles precisam de adesão, precisa de muita gente para que o mal prevaleça. O bem não. O bem pode até não ter adesão, pode não ser as coisas que a maioria fazem, mas o bem sempre prevalece. Agora, o mal, para ter força e poder durar, ele precisa que muita gente possa aderi-lo, possa passar para o lado dele. Então, é claro que aqueles espíritos mais endurecidos, eles não queriam que ninguém saísse daquela condição ali. Porque assim como eles estão infelizes, eles também querem ver outras pessoas infelizes, e essa infelicidade faz com que alguns que são mais astutos possam liderar e manipular os outros que são menos astutos. Então, a gente vê que eles não querem que aquelas almas se libertem. Mas o padre Hipólito, então, ele vai começar a fazer uma prece para aqueles espíritos que estão ali e não estão conseguindo ir até eles e serem salvos por eles para serem levados ao posto de socorro. Nesse momento, o padre Hipólito, ele vai abrir uma passagem do Evangelho e vai ler essa parábola ali, o Rico e o Lázaro, que eu quero ler rapidamente para a gente lembrar e fazer alguns apanhados, já que a gente vai ter uma aula só para falar de consciência egoica. Então, diz assim a parábola de Lucas, capítulo 16, versículo 19, 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo de todos os dias. Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Chegou o dia em que o mendigo morreu. Que o mendigo morreu... Peraí, perdi. E os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Olha que interessante, né? O pobre foi levado para junto de Abraão, que era o representante da nação judia, né? E o rico também morreu e foi sepultado. Olha a diferença. No Hades, onde estava sendo atormentado, o rico, né? Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então, chamou o pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresca a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu, filho, lembre-se que durante a tua vida, você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas má. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E, além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo de forma que os que desejam passar do nosso lado, né? Os que estão no abismo e desejam vir para o nosso lado, para o nosso lado, para o seu ou do seu lado, para o nosso, não conseguem. Ele respondeu, então, eu te suplico, pai, Manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos. Deixe que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles, os irmãos, têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Interessante essa palavra cheia de simbolismo, essa parábola cheia de simbolismo, mas nós vamos ao que interessa, que a questão central é o rico e o Lázaro. Quem é o rico e o Lázaro, né? Numa visão de consciência egoica, né? Vamos ver essa metáfora. O rico, ele representa o ego, gerado pelo orgulho e egoísmo. E a gente vê bem isso. O rico querendo que Lázaro servisse ele. O rico se colocando numa posição de vítima. Olha uma máscara. Uma máscara do ego é a vitimização. Ele fala assim, ah, manda que Lázaro venha aqui e molhe a minha boca com essa água que tem aí, né? Mas acontece que ele está naquela condição ali, porque foi ele que se jogou para aquela condição. É uma condição vibratória dele. O umbral é um estado de consciência. Ninguém pode modificar o estado de consciência de ninguém. Mas ali, então, é uma representação metafórica. O rico, ele vai simbolizar a consciência egóica, o egocentrismo. No egocentrismo, a gente acha, acredita, que o mundo gira em torno de nós mesmos. É o que o rico estava achando. Que o mundo girava em torno dele, né? Manda que o Lázaro, como se Lázaro fosse um serviçal dele, ele ainda estava vendo aquele pobre Lázaro jogado lá, ele não conseguia ver o Lázaro, um homem redimido, um homem que lutou, um homem, um espírito, né? Que trabalhou a sua consciência, que trabalhou os seus vícios. Ele não consegue ver isso. Ele diz, manda que Lázaro venha aqui e molha a minha boca. E não satisfeito, ele ainda aconselha o Abraão, que é um pai da nação judaica, né? Que mande que vá até a casa dele, porque ele tem cinco irmãos, para que salve o irmão dele daquelas condições. E aí, é claro, né? Novamente, o ego querendo colocar o outro para servir a ele. O ego tem essas questões. A pessoa muito egóica, ela está sempre querendo colocar os outros para servir a ela. E ali, então, é uma representação. E o Lázaro representa o nosso eu maior, o nosso self, numa linguagem junguiana, que é ali que estão escritas as leis de Deus. E é nesse self que a gente tem um entrelaçamento maior com a divindade. E é onde a gente vai, então, à medida em que a gente vai adentrando dentro de nós, pelo autoconhecimento. E, é claro, a reforma íntima, que não adianta só se conhecer, se não faz nada, se deixa tudo como lá está. O que adianta se autoconhecer? Eu saber que eu possuo uma série de vícios, mas eu não faço nada para transformar esses vícios em virtudes. Então, à medida em que eu vou deixando que a minha vida seja regida pelo self, que é lá onde está escrito as leis de Deus, dirigir, que a minha vontade agora passa a ser direcionada pelas leis, possa estar em ressonância com as leis de Deus, com a vontade de Deus, nosso Pai, a gente vai abandonando essa consciência egóica. E aí, a gente não vai mais querendo ser servido. A gente passa, então, a servir. E a gente sabe que Jesus sempre falou isso para nós. Se alguém quiser segui-lo, que abandone tudo, que passe a servir também a humanidade, assim como Jesus serviu. Ou seja, é esse abandono da consciência egóica. Porque o ego gera orgulho e egoísmo. E, no orgulho, eu vou me achar uma criatura mais importante e superior às outras criaturas. e no egoísmo, então, eu vou querer as coisas só para mim e dane-se se as outras pessoas têm ou se não têm, se as pessoas vão ficar bem ou se elas não vão ficar bem. E a gente vê muito que o nosso mundo está muito regido por essa consciência. A gente pensa nos nossos interesses pessoais, nas coisas que a gente gostaria de ter e pouco nos importa, às vezes, para muitas pessoas, se tem outras pessoas que não têm nada para comer, se não têm onde dormir, se estão numa condição de injustiça social. A gente ainda não tem aquela visão ampla, a gente ainda não consegue sentir o outro como o nosso irmão de verdade. Então, essa parábola vai mostrar também aquela questão quando o rico se dirige a Abraão, que ele gostaria de ir para lá. Mas o que afasta eles... Que abismo é esse que afasta? É o abismo da evolução. Quando a nossa consciência egoica prevalece, quando o nosso orgulho e egoísmo prevalece, nós, vibratoriamente, não fazemos sintonias com os planos maiores. E, com isso, o nosso perispírito passa a ter uma densidade maior, porque o perispírito, que é um corpo espiritual, ele tem uma densidade, ele tem um peso específico. Quanto menos evoluídos somos todos nós, mais denso esse perispírito vai ser, mais afinidade ele vai guardar com o planeta Terra, com as coisas da vida material. Então, menos a gente vai conseguir, como foi falado na semana passada, a Jane falou, a gente não vai ser aquele balão que vai subindo, mas sim a gente vai ser aquele balão que vai ficar atrelado na Terra. Então, o rico não podia ir até Lázaro, ele não tinha essa condição, era uma condição de consciência, a consciência dele estava pesada, que não era o peso dessa consciência, era o orgulho e o egoísmo que predominavam, a consciência egoica predominando. Então, a gente vê que eles não conseguem por isso. E olha que interessante, justamente eles estão ali num vale das sombras, nessas zonas abissais que a gente viu. E aí a gente vai ver a dificuldade. Então, cai justamente essa parábola para mostrar que se a gente quer vencer, a gente precisa trabalhar a humildade, a aceitação, a abnegação, a renúncia que trabalhou Lázaro para chegar onde chegou. Enquanto a gente quiser ser servido, enquanto a gente quiser botar as pessoas para fazer as coisas para a gente, enquanto a gente se achar mais importante que o resto do mundo, a gente não vai poder alçar grandes voos na espiritualidade. Então, essa parábola é claro que foi lida ali pelo Padre Hipólito, mas que aquelas criaturas talvez não tenham o aprofundamento que a gente está tendo oportunidade de ter. ali a conversa teve que ser num nível um pouco mais superficial. É claro. Aí é que a gente vê o quanto que a gente está sendo feliz, que a gente tem que agradecer a doutrina dos espíritos por essas maravilhas que ela traz para a gente, essas verdades que nos ajudam a ampliar a nossa visão da vida. E com isso a gente vai estar podendo se enxergar, se corrigindo, se transformando e saindo dos ciclos reencarnatórios de dor. Então, muito será cobrado a quem muito foi dado. A gente também não pode esquecer isso. Porque se muito está sendo dado para a gente, não se enganem que nós seremos cobrados. O que é justo. Quem sabe mais tem que fazer mais. Isso é muito justo. Nós também pensamos dessa forma. Mas conhecimento é uma responsabilidade. É isso aí, Maria. E aí que aquele caso, né? E aí a gente vai responder também. Como é que a gente vai alegar quando a gente chega na espiritualidade? Ah, eu não sabia. Como você não sabia? Errou sabendo. Errou sabendo. Ou continuou no erro por teimosia e não querer acertar. A famosa rebeldia. A rebeldia. Isso aí. Que ainda habita nos nossos corações. Infelizmente, a gente é rebelde. A gente é endurecido e rebelde. A gente ainda quer dar ordem. Estamos buscando isso, né? Hein? Mas nós já estamos buscando. Já estamos buscando. Eu acho interessante essa questão da gente falar que a gente é rebelde. Como a gente gosta de dar ordem para Deus, né? Porque a rebeldia é isso. É uma ordem que a gente está dando para Deus, né? Eu não quero assim. Quero assado. Hein? Queremos do nosso jeito. É. Quero do meu jeito. Não do seu jeito. Você dá um jeito aí que tem que ser do meu. Né? Como a gente é pirracento. Então, olha que interessante. Caiu justamente essa parábola ali. Não foi por um acaso. O acaso não existe. Leia Kardec. E aí a gente vai ver. E aí o que acontece, né? Eles começam a jogar coisas em cima da equipe da Zenobia. E é importante a gente entender uma coisa que parece que é tão óbvia, mas não está sendo no século XXI, não, tá? Inclusive para os espíritos. Que defesa não é ataque. As pessoas em nome do Cristo, em nome de querer transformar o Brasil, eu vejo uma verdadeira guerra nas redes sociais. Guerra ideológica, de política e de tudo mais. E isso é um erro muito grande. Defesa não é atacar ninguém, né? Denigrir a imagem de ninguém, né? Falar mal de ninguém. Mesmo que aquela pessoa tenha motivos para a gente falar mal dela. Que há pessoas que administram patrimônio público que não estão direcionadas ou de boa intenção, não. A gente não é tão bitolado assim que a gente não enxergue isso. Mas isso não significa que a gente possa desrespeitar as pessoas. Isso não. Se colocar sempre, mas desrespeitar as pessoas, é um ato de muita descaridade e a gente tem visto isso todos os dias. Então defesa não é ataque, a gente vai ver. As redes, exclamou Zenober, dirigindo-se a alguns colaboradores. Estendo as redes de defesas, isolando-nos o agrupamento. Então, olha só. A defesa era colocar uma rede para que eles não fossem atingidos. Eles podiam pegar também umas bolas de fogo, umas coisas que eu quero jogar em cima deles. Mas eles não fazem isso. É apenas... Eles estão se defendendo e não atacando. As determinações foram cumpridas rapidamente. Redes luminosas, né? O magnetismo, né? Vai afastar. Desdobram-se à nossa frente. Material esse especializado para o momento em vista da sua elevada potência magnética. Porque as bolas e setas que nos eram atiradas, detinham-se aí paralisadas por misteriosa força. Todo mundo deve ter em casa uma de geladeira, né? Eu deduzo que todo mundo tem um imazinho na geladeira. Nem foi para prender um calendário. Um calendário ou dois. Algum aviso. Pega o ima de geladeira e tenta colocar eles em posição de polos. dos polos iguais. O polo norte com o polo norte. Mesmo que vocês não saibam qual é o polo, vocês vão ver que vai ter um lado que um ima vai colar com o outro. E tem um outro lado. Se você tentar, o que vai acontecer? Ele vai ficar jogando para fora, não é? Vai fazer uma repulsão, uma força de repulsão. O magnetismo espiritual é assim. Lá na espiritualidade, a gente viu isso nas obras de Kardec, O positivo, digamos assim, o positivo vai se afinizar com o positivo. Diferente do magnetismo mineral que a gente usa lá no imazinho da geladeira, que o positivo vai se atrair para o negativo, o norte para o sul. Lá não, é positivo com positivo, negativo com negativo. Então, eles não estavam com a força do amor? Força do amor é diferente da força do ódio, do mal, não é? Então, o que acontece? Aquelas redes luminosas tinham esse potencial magnético, como se fosse uma vibração de amor. Quando aquelas bolas vinham, não atingiam eles, elas sofriam o fenômeno da repulsão. Elas sofriam aquele fenômeno de repulsão, voltavam e não caíam ninguém. Então, a gente tem que entender que é assim, a maior defesa contra o mal que a gente pode ter, de um obsessor, de qualquer mal, é a gente fazer o bem, a gente ser verdadeiramente bom. Porque tem muita gente que aparenta ser, mas não é. Muita gente que aparenta reforma íntima, mas não faz. Mas quando a gente faz isso de verdade, a gente cria uma defesa natural. Assim como se alimentar bem, a gente não cria uma defesa natural ao corpo quanto a doenças. Da mesma forma, quando a gente passa a ter uma vibração mais em ressonância com as leis de Deus, quem resuma as leis de Deus se resume em justiça, amor e caridade, né? A base dele é amor e caridade, está lá no livro dos espíritos, terceira parte. É a última das leis morais que é tratada no livro dos espíritos. Quando a gente está dentro desse reto agir, o mal também bate e é repelido. Não fica com a gente. Então, nossa maior defesa é o amor. Por incrível que pareça, a maior defesa é o amor. É a defesa que não ataca, mas te defende. Porque o mal, ele defende com ataque. Mas o amor, ele defende com um bem, com um reto agir. Então, ele por si só, ele repele o mal. Olha que interessante isso. As palavras injuriosas que ouvíamos antes desapareceram pouco a pouco. A fraqueza de Hipólito, a franqueza de Hipólito triunfara. O pregador falava com ardosa eloquência e possuído de angélicos pensamentos, todo ele irradiava luz. Então, olha só, por que aquela balbúrdia cessa? Porque o Padre Hipólito, ele tem autoridade, é diferente de poder. A autoridade é conquista da alma. É desenvolvimento moral. A autoridade é fruto do trabalho interior. O poder é aquilo que alguém te dá. Então, alguém te dá um cargo de gerência. Alguém te deu um poder de ser gerente. Alguém te dá um cargo de dirigente de uma casa espírita. Alguém te deu. Mas você tem autoridade para exercer todas essas coisas? Quando você tem a lei nata. Você pode não ter o cargo. Jesus foi doutor da lei? Não. Mas quando chegavam os doutores da lei, eles encolhiam. Por quê? Porque Jesus falava com autoridade. Jesus não teve nenhum cargo de destaque quando teve aqui entre nós. Ele foi um homem comum. Mas ele falava com autoridade. Porque a autoridade é própria do desenvolvimento nosso. Do trabalho interior. Então, é mais do que teoria. É prática. Quando a gente começar a praticar de verdade as leis de Deus. Tentar, né? Tentar, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo quê? Pelo esforço em que ele emprega em domar as suas más inclinações. Quando a gente começar de verdade, só em se empenhar em domar mesmo as nossas... Nossas más inclinações. Por si só. A gente está vivendo aquilo que a gente está recebendo de ensinamentos. De teoria. E o padre Hipólito já tinha isso. Era uma conquista dele. Dominam-vos a inveja e o despeito, diz ele. A maldade e o sarcasmo. Quando não permaneceis aniquilados de supremo terror. Emites desordenadas paixões entre coros de ironia e lágrima. Aliás, ironia é sempre violência, tá, gente? Quase todos recebeis nosso concurso amoroso, reagindo impenitentes. Acreditais que somos agraciados por favores indébitos, que somos prediletos dos céus. E afirmais levianamente que privilégios gratuitos nos felicitam a vida. Ó, meus amigos, não vos falará porventura a inteligência da justiça indefectível que rege toda a vida? Somos também batalhadores a longa distância da última vitória sobre nós mesmos. Olha que postura de humildade, né? Ele se coloca como aquele que ainda está bem distante da vitória, mas que já está trabalhando para alcançar ela. Então, ele está mostrando para eles que eles não são pessoas que foram agraciadas por Deus. Mas sim espíritos que lutaram de verdade para viver as leis de Deus e senti-las dentro do seu coração pulsar. É uma coisa muito diferente. E ainda assim ele se coloca como aquele que está muito longe, né? Trabalhamos, lutamos, choramos. Acho que foi aqui na longa distância da vitória sobre nós mesmos. Encontramos-nos igualmente no mesmo carreiro de redenção. Então, eles também estão ainda buscando a redenção. Trabalhamos, lutamos, choramos e sofremos. Isso é bom para a gente lembrar que a gente também trabalha, luta, chora e sofre. Quem está afim de buscar mesmo, passa por esse período aí, ó. Apenas diverge de algum modo a nossa posição da vossa, porquanto nós outros que vos dirigimos a palavra tranquila e fraterna, já iniciamos o luminoso aprendizado do reconhecimento a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, justiça e misericórdia, agradecendo ao Cristo, o divino intermediário, o ensejo do trabalho e a realização no presente. Então, o que difere? Que eles ali já estão numa caminhada maior, já estão trabalhando para adquirir, já estão ajudando as outras pessoas. Mas também que não alcançou a redenção ainda. Como nós aqui também ainda não alcançamos, por isso que a gente está reencarnado. A gente quer saber se a nossa missão aqui na Terra está cumprida, é só olhar, está encarnado, tá? Então, não está cumprido. Então, olha a humildade do Padre Hipólito. A humildade é a virtude-chave que vai abrir a porta para todas as outras. Porque o orgulhoso, que é a antítese da humildade, ele acredita que ele sabe tanto, 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 mas tanto que ele não tem nada para aprender. O humilde é aquele que sabe que tem todos os dias tudo para aprender com todos que estão ao seu lado. Porque ele não sabe tudo. Ele precisa ouvir e aprender. Então, assim, o Padre Hipólito já tinha os primeiros passos da humildade dentro dele. E estava ali numa condição. De quem ajuda, mas de quem aprende também. Está lutando contra os seus próprios vícios, né? E aí que ele falou, lembra? Da parábola do Rico e do Lázaro. E aí a gente vai ver a interpretação dele. Qual de nós não terá sido na crosta do mundo aquele Rico vestido de púrpura e linho finíssimo do ensinamento do mestre? E mostrando como a gente conversou ainda agora mesmo, acho que a gente fez uma parada para falar, né? Antes, que eu fiz questão de botar antes. Será que a gente aqui não tem sido muito egoico, muito egocêntrico, muitas vezes? Então, ele vai dar as colocações dele, né? Exibíamos a roupa vistosa e brilhante do eu egoístico, ferindo a observação de nossos semelhantes e vivendo o bendito ensejo de permanência nos círculos carnais, regalada e esplendidamente, regalada e resplendidamente, quer dizer, todos nós que nos associamos nessa paisagem de dor tivemos em derredor mendigos de afeto, o socorro espiritual mostrando-nos em vão as chagas de suas necessidades. Então, isso é importante falar. Será que eu deixei de ajudar alguém, algum morador de rua que passou por mim? Não, muitas vezes, os mendigos, né? São pessoas da nossa própria vida. Não estão na pobreza e na miséria das coisas materiais, mas do afeto que a gente nega, dos cuidados que a gente nega às pessoas. Porque a gente é assim, a gente ama quem ama a gente, quem não ama a gente tem uma certa prevenção. Quando não, muitas vezes, a gente se torna pessoas indiferentes em relação a essas pessoas. Porque é nesse sentido que a gente tem que enxergar também os necessitados que estão ao nosso redor. Ali, Lázaro era o extremo da miséria. Foi uma linguagem metafórica utilizada por Jesus para mostrar duas condições sociais opostas. Mas a gente tem que entender que tem muitos mendigos da alma, carentes, né? Carentes do nosso afeto, esperando que a gente possa ensiná-los através dos exemplos muitas coisas. Porque é isso que a gente também precisa entender. Hein? Pode falar. Interrompendo. Não, interrompe. Uma vez aconteceu uma coisa que serviu para pensar mesmo. Estava passando ali na... De frente ao sagrado. Minha filha tinha que fazer alguma coisa, ali estávamos voltando. E tinha um... um mendigo com a mão... estendida. Aí passei, minha filha falou, eu vou dar um dinheirinho para ele. E deu. O dinheirinho ele fez que não. ele não queria algum dinheiro. Ele estava pedindo que alguém fosse comprar um café para ele. porque ele não podia andar e... acho que tinha uma das pernas amputadas, né? Eu passei, quer dizer... de atenção, né? A gente anda muito, sabe, Maria? No automatismo, né? Quando alguém na rua estende a mão para a gente, a gente acha que é dinheiro. A gente não... É. Não pergunta nada. Então, a gente já vai dizendo, não, não tenho nada. A pessoa não quer dinheiro nenhum. Né? É. Eu me recordo de uma história que... Uma vez eu até contei numa palestra. Mas que coisa que acontece com a gente, né? Que havia um empresário que passava todo dia por um lugar e tinha um morador de rua que ficava cercando ele para ver se ele... para pedir dinheiro, nesse caso. Então, ele sempre que passava ali, ele se esquivava daquele mendigo, né? E aí teve um dia que não teve jeito. Se ele ia para lá, o mendigo não ia. Se ele ia para cá, ele teve que ficar de frente a frente para o homem. Não teve jeito. Aí ele já foi falando, não, não, eu não tenho dinheiro, não tenho nada, já estou atrasado, não. Aí o morador de rua virou para ele e falou assim, não é isso não, é só para avisar o senhor que o seu sapato está desamarrado, o senhor pode cair no chão. Né? A gente já está tão habituado, né? Que a gente só vê, interpreta daquilo que a gente já... A gente está cheio das nossas ideias preconcebidas. E vê o que o homem queria. Comida, né? Ele queria café, porque ele não tinha como se dilutar. Ele não queria. Ele não podia ir comprar, ele queria só que comprasse. que a gente, naquele automático, dá um dinheirinho para ele. Quase que falava, dá um dinheirinho e pronto. É, aí a gente se desvencilha, né? Da consciência, não é nem da pessoa, mas é da consciência. Não dá, quer dizer, umas coisas assim que fazem a gente pensar. E sempre quando eu vejo uma agora, eu lembro disso, para prestar atenção, ver se... o que a pessoa quer, né? O que é que a pessoa quer, né? Realmente. Obrigada. Que isso foi bom. A gente disse que vale a pena. Vale a pena para a gente parar, para olhar mais para as pessoas. É, como aquilo me deu pensar, eu falei, nós, quase todos nós fazemos isso. Basicamente, todos nós fazemos isso. Basicamente, a gente quer se desvencilhar. É verdade. chamavam-se... Quem chamam os necessidades? Chamavam-se eles familiares, parentes, companheiros de lutas, irmãos remotos de humanidade. Eram filhos famintos de orientação, pais necessitados de carinho, vidantes, né? Viadantes, né? Do caminho evolutivo, sequiosos de auxílio, que, improvicuamente, se aproximavam de nós, implorando algo de reconforto e alegria. Em geral, lembravamos sempre tarde de suas feridas interiores, indiferente ao menospreso da oportunidade sublime que nos foram concedidas para ministrar-lhes o bem. Então, quais são aqueles que estão ao nosso redor necessitando da nossa caridade? Quem é aquele na qual eu preciso fazer a caridade? Porque a caridade não escolhe quem. Eu sei que... E é outra coisa. Amar é amar. A gente não escolhe se a gente vai amar esse porque é bom ou porque é ruim. Até porque o critério de bom e ruim é medido por nós, né? Mas bom ou ruim só pode dizer Deus. Só Deus que pode se falar sobre isso, né? Mas a gente está aí fazendo a medida e julgando as pessoas do jeito que a gente consegue, né? E ainda continuamos. Nós, porém, envaidecidos das próprias conquistas, que é assim que a gente faz quando a gente vê que a gente tem alguma virtude, porque virtude a gente tem, a gente também tem que ser capaz de enxergar. Ou que a gente tem alguma coisa que é a mais do que o outro, né? A gente fica envaidecido. Mas isso é uma bobagem, né? Porque aquilo que a gente tem, a gente deve. Aquilo que a gente dá, a gente passa a ter. A vida é essa. Nós, porém, vaidecidos da própria conquista, das próprias conquistas, encarcerados em clamorosa apatia, amontoávamos expressões de bem-estar, crendo-nos superiores a todas as criaturas integrantes do quadro de nossa paisagem, da nossa passagem pela carne, desculpa. Prisioneiros das nossas criações inferiores, a morte precipitou-nos nos despenhadeiros purgatoriais, purgatorial semelhante ao tenebroso inferno da teologia mitológica. Envelhecida e rota, a veste rica da oportunidade ao término do curso de aprimoramento espiritual no educandário terrestre, somos, por vezes, mais pobres que o último dos miseráveis que nos batiam, confiantes à porta do coração e para os quais poderíamos ter sido beneméritos doadores da felicidade. Então, cuidado para a gente não desencarnar e levar consciência cheia de remorso daquilo que a gente podia ter feito, a gente não fez por orgulho. Ah, agora, né? Você vai ver só agora que você está precisando de mim, você vai ver, né? Cuidado. Como o rico e infeliz da parábola, já li isso aqui? Não. Como o rico e infeliz da parábola, todavia, sabemos que muitas das nossas vítimas de outro tempo escalaram altas posições no campo hierárquico da eternidade, que muitos daqueles mendigos, mendigos de carinho, da estrada humana, foram conduzidos à fontes das maravilhosas sabedorias e do inesgotável amor e, assim, por que não impetramos os concursos de suas bênçãos interceptores? Por que não dobramos humildemente as servis considerando os desvios do passado a fim de recebermos a sublime e indispensável cooperação do presente? Porque nos falta humildade, né? E aí ele continua ainda falando sobre o rico e o Lázaro. Nenhum de nós outros os que apelamos para a vossa renovação, encontrou até agora a residência dos anjos. Então, ele está falando para aqueles que estão lá naqueles abismos, está falando, olha, nós aqui também, até hoje, não encontramos a residência dos anjos, porque nós também estamos no nosso período de renovação. Somos companheiros em cujo coração palpita plena a humanidade com os seus defeitos e aspirações. Compreendemos, contudo, vosso tormento consumidor e trazemos a todos o convite de renúncia aos impulsos egoísticos. Então, olha só, a renúncia, a renúncia era para eles renunciarem o próprio egoísmo deles. Não era nada de fora, não era nenhum bem material. Mas renuncia o teu próprio orgulho, o teu próprio egoísmo. é essa renúncia que a gente precisa fazer para poder sair da consciência egóica. Concitando-vos ainda ao reconhecimento devido ao Senhor e à penitência pelos nossos erros voluntários e criminosos do passado. Agradecemos, agradeçamos a misericórdia divina e reunidos, peçamos ao Cristo entendimento da sua vontade sublime e sábia com a precisa força para executá-la onde estivermos. É, porque é preciso ter forças para viver a vontade de Deus. Coragem, né? Não roguemos como rico enganado da narração evangélica qualquer vantagem para o nosso individualismo ou para o círculo pessoal de nossos interesses particulares, mas sim a compreensão suficiente, compreensão dos deveres que nos cabem na atualidade menos venturosa, de acordo com as suas diretrizes salvadoras e cheios de confiança nova, aguardemos o porvir em que a terra, nossa grande mãe, nos oferecerá generosa outras ocasiões fecundas de aprender e resgatar, santificar e redimir. E aí ele vai finalizando. Entendiam-se, estendiam-se em vastas processões de duendes silenciosos e tristes. Olha que aspecto perespiritual se encontravam aquelas criaturas, aqueles nossos irmãos ali naqueles vales, parecendo guardar todas as características das enfermidades físicas trazidas da crosta. Com certeza, nós trazemos muitas marcas da crosta quando a gente não consegue se desvencilhar pela espiritualização de si próprio. Num campo impressivo do corpo astral ou do perespírito. Viam-se ali necessitados de todos os tipos, aleijões, feridas, misérias, exibiam-se ao nosso olhar constrangindo-nos o coração. Essas almas desencarnaram com todas essas marcas porque estavam apegadas, agarradas a elas, ainda presas a tudo isso e levaram essas marcas no seu próprio perespírito para a espiritualidade. Eu gosto muito desse livro Evolução Anímica que eu estou botando aqui agora nesse slide para vocês que vai falar é uma teoria do Gabriel Delany para explicar como a gente faz, como a gente cria marcas e memórias no nosso perespírito. Importante que as memórias são coisas boas, porque as memórias vão nos deixar ensinamentos. Mesmo que for um erro, nos ensina o que nós não devemos fazer mais. mas as marcas elas têm, elas guardam uma relação com os nossos erros, os erros, o nosso distanciamento das leis de Deus. Então, Gabriel Delany, ele dá um exemplo da física para mostrar para nós como nós podemos, como nós fazemos as nossas marcas e memórias perespirituais. Então, ele usa de duas grandezas da física. Um é a intensidade, algo que bate violentamente, por exemplo, um trauma que a gente tem, um susto, uma dor muito grande, uma intensidade muito grande. Isso pode nos marcar o perespírito. Ou a duração. O que é duração? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fora. Os vícios que nós repetimos todos os dias, aqueles hábitos errados que a gente repete todos os dias. são coisas que marcam o nosso perespírito. Então, vale a gente ao escutar no nosso coração o que a gente tem feito repetidamente e que não está de conformidade com as leis de Deus. Porque isso está marcando. A gente vai levar essas marcas para lá. Aquelas pessoas iam para lá com aqueles ferimentos, com aqueles aleijões, como ele coloca ali, por quê? Tudo fruto da culpa. Lembra que a gente já falou da culpa aqui em outras aulas? A culpa não faz parte do processo pedagógico de se reparar, de se quitar com as leis de Deus. A culpa ela nasce do orgulho. Toda culpa tem como pano de fundo o orgulho. Porque a pessoa que se sente culpada ela fica assim, mas eu não podia ter errado. Quem te disse que você não podia ter errado? Quem te disse? Errou. Se não pudesse, não tinha errado. Errou. Errou. O que a gente faz quando a gente erra? A gente não cai na culpa, mas a gente cai num arrependimento. O que é arrependimento? É tomada de consciência. Isso que eu fiz é errado mesmo. Mas é uma tomada de consciência que é produtiva. Porque ela vem seguida, seguida a ela, vem a vontade de corrigir o erro. Sabendo que quando a gente erra, a gente se distancia das leis de Deus, e aí a gente fica, a gente está jungindo uma lei de comportamento chamada ação e reação. Se eu fiz uma coisa errada, vai ter como consequência o quê? Um erro. Então, é claro que eu vou receber em troca aquilo que eu fiz. Como eu posso esperar plantar respinhos e colher maçãs, uvas, pera, laranja? Não tem como. Aquilo que eu faço é a minha obra. Eu respondo pela minha obra e eu vou sentir as consequências da minha obra. Então, não temos como fugirmos de nós mesmos. Então, é importante a gente ver o que a gente tem feito repetidas vezes para a gente não marcar o nosso perespírito. Mas, para isso, é preciso muito autoconhecimento e muita reforma íntima. porque tirar do automatismo os hábitos errados não é fácil, não. É muito difícil. É muito difícil. Veja que a gente às vezes está tentando sair de um erro quando a gente vê e fala assim ai meu Deus, fiz de novo. E estava prestando atenção, mas quando vê ai fiz de novo. Se der uma cochiladinha, faz de novo. Por isso, vigiai e orai. Mas não é vigiai a vida dos outros. É vigiai a nossa vida e ora pedindo força para poder fazer a transformação que precisa. E ai a gente falou da culpa. A culpa me deixa atrelado aos ciclos reencarnatórios de dor. A culpa me deixa atrelado a dor. E ai a dor vira sofrimento. O que é sofrimento? É a dor que se tornou crônica na nossa vida. E ai ele continua assim, de olhos ansiosos, falavam sem palavras do intenso e secreto desejo de se unirem a nós. Entretanto, algo lhes coibia a realização. Pô, o que que poderia coibir a realização se você está lá no umbral, tem gente passando que quer te tirar de lá. O que será que está te impedindo de você agarrar na mão daquela pessoa que está querendo te ajudar? É a culpa. É a culpa. É a culpa. Semelhavam-se a prisioneiros suspirando pela liberdade. Por que não corriam ao nosso encontro? Era só correr. Mas a culpa nos deixa presos no passado. É preciso se perdoar e seguir. Mas se perdoar não é achar que está isento de responder pelo erro. Se perdoar é se dar uma chance de poder fazer a correção. Por que não se ajoelharem junto de nós em sinal de reconhecimento sincero a Deus? Por que não se ajoelhou? Porque a culpa o pano de fundo dela é o que? É orgulho. Eu? Eu não. Eu não. Eu não. Desejando penetrar a casa daquela imobilidade compulsória a causa daquela imobilidade compulsória compreendi sem maiores esclarecimentos o que passava. entre a multidão compacta e nós outros cavavam-se profundo fosso e onde surgiam possibilidades de transposição mais fácil reuniam-se pequenos grupos de entidades que se revelavam por sinistra expressão fisionômica. Então tinha aqueles que intimidavam os outros. Não podia abrigar qualquer dúvida. Aqueles rostos agressivos e duros sustentavam severa vigilância. mas por que que a gente permite que as outras pessoas façam cara feia e nos intimidem? Porque nós temos culpa no cartório. Porque se nós não tivéssemos a gente seguia. E é porque se transformou em culpa que a gente está vulnerável. Porque se tivesse se transformado em arrependimento a gente não estava vulnerável a gente estava no caminho da correção. Lembra Paulo de Tarso na estrada de Damasco? Imagina se Paulo de Tarso tivesse caído em culpa quando ele caiu do cavalo. a gente não teria conhecido o Cristo. A mensagem dele tinha se perdido. O que que fez Paulo de Tarso? Mandei matar cristão sim, prendi muita gente, matei o irmão da minha amada, fiz tudo isso e muito mais, mas agora a minha vida toda vai ser dedicada ao Cristo. Ele não caiu em culpa, ele caiu em arrependimento, ele sabia que ele estava errado, ele sabia que ele estava errado. ele não se achou certo, mas ele não caiu em culpa, então ele venceu a intimidação. Agora quando a gente cai em culpa, a gente se torna uma presa fácil na mão das outras pessoas. Por que razão o Padre Hipólito não respondia à altura? Deveria ter respondido à altura aquelas pessoas, vocês, não sei o que, para intimidar ainda mais aqueles que estavam intimidando? Não, isso aí é ataque, isso é ataque, isso é violência. Por que não punir aqueles sicários da sombra que denunciavam refinada cultura intelectual e vigorosa inteligência? Não possuímos suficientemente poder para a repreensão necessária? Claro que eles possuíam, mas duelo não, amor sim. Como diz Gandhi, olho por olho o mundo acabará cego. Se a gente continuar devolvendo o mal com o mal, quando é que o mal acaba? A gente quer o bem, mas fazendo o mal, isso é muito antagônico. por isso que Jesus disse, se alguém te bater numa face, dá outra. Por quê? Mostra para ele que tem outro jeito de agir dentro de uma circunstância ruim. Tem outro jeito de agir. Não é? A violência não é o único modo de agir diante de uma violência. Isso já foi o nosso passado. Agora a gente tem que, diante de uma reação violenta, agir com amor. E é difícil, não é? Se fosse fácil, a gente não estava aqui. E aí André Luiz cai numa sintonia perigosa, lembra? Nem vou ler isso aqui. Mas lembra que ele começa a ficar com raiva, ele começa a querer revidar, e aí o Anzenóbio aperta o parafuso dele. É ou não é? Por quê? Se ele continuasse pensando assim, o que ia acontecer com ele? Ele ia acabar se tornando preso daqueles ali e ficando ali também. André Luiz, bota a mão na consciência aí, meu filho. Violência gera violência, gentileza gera gentileza, amor gera amor. Então, a irmã Genóvia chama a atenção do André Luiz. É nessa hora que tem que entrar a autoridade, porque senão ele ia colocar ali todo aquele trabalho a perder. e cuidado para a gente não perder a nossa encarnação, que a gente também pode botar o nosso trabalho a perder diante da família, da sociedade. Porque a gente acha que violência se combate com violência, mas violência se combate com amor. É a única forma de exterminar a violência do mundo é essa. Como é que foi que Gandhi libertou a Índia? tomou muito cacetete no corpo, apanhou dos soldados britânicos, mas em momento algum ele se ergueu e devolveu os golpes que ele recebeu. Ele libertou a Índia através do lema da não violência. E a gente está querendo corrigir o Brasil sendo violento. Como? Então, a gente está só repetindo a história, porque a história é cheia de violência para trás. Quando é que a gente vai ter uma postura de reto agir dentro da sociedade? Quando nós tivermos uma postura de reto agir, a gente já começa a mudar a sociedade desde aquele momento. Por quê? Nós não mais atrairemos dirigentes de nação que não sejam evoluídos. Porque o povo evoluído não vai atrair gente involuída para dirigir o patrimônio público. Não vai. Mas a astúcia também habita em nós em segundo plano. Talvez a gente só não seja mais astuto porque não nos deram mais poder. Mas se nos dessem, talvez a gente fosse mais. E ali, opressores e oprimidos e André Luiz não entende que a vítima constitui o algoz. Ele está longe de entender isso. Porque é um ciclo vicioso, né? Vítima e algoz. Para ter vítima eu tenho que ter algoz. Para ter algoz eu tenho que ter vítima. Quando é que eu vou querer quebrar esse ciclo na minha vida? Eu não quero ser nem algoz nem quero ser vítima. Aí, para isso, a gente tem que se libertar da consciência egóica e passar a viver as leis de Deus e o reto agir. Aí a gente quebra esse ciclo de vítima e algoz. Por que tem opressores e oprimidos? Porque tem oprimidos, tem gente que fez coisa errada e se sente culpado e se deixa e se permite ser oprimido. Porque também tem gente que não quer mudar então deixa os outros dirigir a sua própria vida que é mais cômodo. Isso também é uma questão. Por que que temos opressores e oprimidos? Porque ainda não temos pessoas na humanidade que queiram consertar suas próprias vidas. Porque a mensagem entre opressor e oprimido a mensagem de vida é a mesma para ambos. Como assim? Eles se unem e a mensagem é a mesma? É. O opressor fica tomando conta e mandando da vida dos outros. O oprimido se permite ser mandado. Ambos precisam criar autonomia. Entenderem que eles vieram aqui para governar suas próprias vidas. Quando a gente entender isso a gente vai governar a nossa vida e não vai mais precisar de gente dirigindo a nossa vida de opressores dirigindo a nossa vida. Nós iremos seguir o caminho das leis de Deus e não vai precisar de ninguém dirigir a nossa vida. Não sei se eu me fiz clara. Então, ele coloca lá a verdade que doía vê-los oprimindo misérias, oprimindo míseras entidades que se ajoelhavam sobre o nosso olhar. Mas ajoelhava ainda não era uma postura de humildade porque não tinha se libertado da culpa. Lembre-se sempre de Paulo de Tarso. Implorando ajuda e libertação. Mas ajuda é uma coisa, resolver minha vida é outra. por que eles não estavam conseguindo ser ajudados? Porque não tinha ninguém para ajudar? Não tinha gente ajudando. Mas eles estavam presos a eles mesmos. Entretanto, razões ponderáveis existiriam, justificando a ligação entre algozes e vítimas. Sim. Por que será que eles estão unidos entre si? Acabei de dizer para vocês. Quando a gente tomar as rédeas da nossa própria existência, se responsabilizar por tudo que está na nossa vida de bom e de ruim, e aquilo que estiver ruim, a gente arregaçar as mangas e trabalhar para modificar, não vai ter mais o circuito ao gós-vítima. Razões que me escapavam naturalmente na hora em curso. Modificaram-se-me a apreciação do primeiro instante. Tomando de súbita piedade, notei que, ao serenarem a ironia dos maus, e observando talvez que não transpunhamos o obstáculo em serviço de libertação, pintava-se na fisionomia dos sofredores, confessos, a mais pungente ansiedade. Arrependimento tem que ser sincero. E aí a gente vai ver uma história interessante. Olha um espírito aí nessa região. Espíritos do bem, auxiliai-me. Eu conheci Bezerra de Menezes na Terra. Aceitei o Espiritismo. No entanto, ai de mim. Minha crença não chegou a ser fé renovadora. Dedicava-me à consolação, mas fugia à responsabilidade. A morte atirou-me aqui, onde tenho sofrido bastante as consequências do meu relaxamento espiritual. Socorrei-me por Jesus. Então, basta, basta a gente vestir uniforme a camisa do Espiritismo? Não. Tem que viver. Adianta eu consolar os outros e aqueles que estão do meu lado, eu deixá-los na miséria da vida? Adianta eu consolar os outros e eu não me corrigir também? Mas é claro que ela ia ser ajudada, porque espírita, amai-vos. Eis o primeiro mandamento. Instrui-vos. Eis o segundo. Ela, no mundo, pensou mais em se instruir do que amar. Cuidado para a gente não instruir mais do que amar. e é claro que a justiça divina vai dar a quem de direito o que a pessoa tem de direito, né? O que seria do cristianismo se Jesus abandonasse o madeiro do testemunho a meio caminho a fim de entrar em pugilato com a multidão? Já passou? Ele brigava? Não, mas eu sou o governador da terra. Vocês têm que se curvar para mim. Não. Vou ensinar para vocês que o amor pode tudo. eu não ensinei o amor. O amor pode tudo. Permanecemos aqui em tarefa consoladora e educativa. Não o esqueçamos. O serviço de punição dos culpados virá do mais alto. Ou seja, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Deixa Deus fazer isso que Ele sabe. Nós não sabemos. Para eu julgar alguém, eu teria que conhecer desde o dia que ele foi feito até o momento de agora. Eu não sei isso, eu não tenho essa capacidade. Deixa quem de direito fazer isso. E aí vai vir o fogo. O fogo que vai consumir aquela região que a gente vai ver mais detidamente na próxima aula. O fogo purificador que vai passar ali e vai fazer uma limpeza. Vai limpar o que? A gente vai ver na próxima aula. Mas os miasmas de pensamento. Porque a gente sabe que o pensamento é matéria. Matéria é quinta essenciada, mas é. É uma produção contínua de matéria. imagina uma região em que constantemente o sofrimento, a revolta, a raiva, o ciúme, a inveja e tudo mais está sendo produzido, saindo pelos pensamentos. Aquela região, de vez em quando, tem que sofrer limpeza. A gente vai ver isso melhor nos outros capítulos. E falando novamente da misericórdia de Deus, da sua justiça. A gente já abordou bastante isso. Vamos ver as reflexõezinhas de André Luiz no final. Ah, também eu guardava no vaso do coração todos os ressaibos das vicissitudes humanas. Também eu sofrera muito e havia feito sofrer. Reminiscências vigorosas da existência carnal jaziam viúvas em mim. Aí ele botou as barbas de molho, que é isso que a gente tem que fazer. De alma voltada em silêncio para Cristo, de Deus, meditei sobre a grandeza do seu sublime sacrifício. E pensando nos cruéis perseguidores e nos pobres perseguidos do vale escuro, perguntava ao Senhor na intimidade do coração frágil e oprimido, por quem deveria eu chorar mais intensamente? É verdade. Então que esse capítulo de hoje possa ser uma reflexão para a nossa vida. Se a gente tem hora que é rico, tem hora que a gente consegue ser um pouco Lázaro, se a gente está predominando mais o Lázaro do que o rico na nossa vida. Porque a qualquer hora a irmã morte pode vir buscar a gente. A gente não tem uma etiqueta assim com prazo de validade dizendo que o dia tal, o mês tal, o ano tal, a hora tal que ela está levando a gente. Então que possamos fazer essas reflexões. Uma boa noite para todos e eu vou pedir a Leida que por gentileza faça a nossa prece de encerramento, por favor. Ok. Deus nosso Pai, Jesus nosso querido Mestre, Médico das Almas, aos nossos amigos da espiritualidade, bem como também os encarnados vivem por nós. Aqui estamos para agradecer mais uma vez pela oportunidade de ter mais uma semana de vida e podermos ter a facilidade do entendimento, do estudo e também, Senhor, ajuda dos nossos queridos amigos para que possam nos esclarecer nas nossas dúvidas e assim podermos ter uma vida de mais realizações, de mais esclarecimento e entendimento perante as nossas oportunidades, as nossas dúvidas, as nossas realizações. imensamente agradecemos a espiritualidade amiga pela lucidez do nosso corpo, pelo nosso corpo sadio que nos favorece o nosso buscar, o nosso ganha-pão, bem como também nos permite irmos em busca do que almejamos perante os ensinamentos do Cristo, de forma independente, de forma organizada, que possa nos auxiliar, pois assim nós também fazemos por onde encontrarmos objetivos reais de vida e que juntos possamos também, Senhor, não só a nós, mas também favorecer o entendimento daqueles que temos em mente, aqueles que estão próximos de nós, aqueles nossos desafegos, aqueles, Senhor, que estão também buscando como nós o nosso processo evolutivo, seja com menos, menos dor, mas que estamos em busca do nosso melhoramento moral espiritual, que possa envolver nesse momento, querido Mestre, a cada lar, não só o nosso, mas aqueles que direcionamos em nossas mentes aquele irmão querido, aquele nosso desafeto, que possa, querido Mestre, nos auxiliar nesse momento para que nesse elo de amor e de prece, de fraternização que através desse estudo nos proporciona, possamos direcionar a cada lar o carinho que aqui estamos sentindo desse encontro semanal que tanto nos realiza e também nos busca o nosso encontro, o despertar da nossa conhecência. e que o seu abraço carinhoso, querido Mestre, possa envolver a cada um de nós nesse momento, pois assim é o nosso desejo. Que esse abraço fraterno possa favorecer através da ajuda o nosso despertar para irmos em busca cada vez mais da nossa realização moral espiritual. Obrigada imensamente pela ajuda de todos nessa presa e que possamos ter uma noite mais agradável para o nosso aprimoramento, para a nossa oportunidade de trabalho e de realizações no dia que se virá. Obrigada e que assim seja. Obrigada.